Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui hoje juntos, eu e o nosso companheiro de luta, Serginho Carvalho, desde a Câmara Municipal e hoje aqui à frente do Poder Executivo, defendendo os interesses da nossa cidade, da nossa população. E eu quero aqui nesse momento franquear a palavra ao nosso Vice-Prefeito, nosso Secretário de Assistência Social, temos boas notícias, dizer que ainda temos muito trabalho pela frente, não são maledicências, guardos maldosos que vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, Serginho, a palavra é com você agora. Gente, olha que coisa boa. Nós começamos juntos a brigar em 2014 pela aprovação da emenda da PAI e da emenda do meu Câmara dos Escomendos. Levou-se o ano 2015, 2016 e finalmente em 2017, olhem como Deus é generoso. Fez Renatinho, prefeito, eu nesse momento me encontro com o Secretário de Assistência Social, onde as emendas estão no meu orçamento e cada dia me gerar. Prefeito, obrigado pelo presente que você está dando à lua, pelo presente que nós estamos dando, que o município está dando à PAI e muito obrigado pelo presente que você está dando a mim, porque para mim é de suma importância concretizar na minha pessoa os atos que nós brigamos desde 2014. As pessoas acham tudo muito simples, você sentou na cadeira, pegou a cadeira e saiu resolvendo tudo. Nós levamos dois anos, gente, para poder fazer justiça na cidade, porque achávamos um absurdo, arrogando muitos escoteiros que há tantos anos estão no nosso arraialto. Antes da independência do município, eles já existiam. Então nós estamos beneficiando em respeito ao serviço que é prestado, parece que há mais de 58 anos que eles prestam esse serviço à nossa comunidade. Então nada mais justo que o município contribua com eles em prol da nossa juventude. E a PAI, a PAI é um contexto que não tem nem palavras, uma instituição de excelência, que é que os pais dos alunos são obrigados no verão a estarem fazendo estacionamento para poderem sustentar as pessoas. Gente, isso era de uma maldade inconcebível. Com isso, nós estamos acabando com o subemprego que a PAI era submetido e agora eles serão abertos no município, nem a sal, para que eles possam, nem a custear, possam investir e possam assistir a nossa instituição. Muito obrigado. Vamos continuar buscando alternativas para o nosso povo, porque ele está carente e ele precisa de nós. Foi um sucesso, uma vitória. Vamos à luta. Nossa, muito obrigado. Então, meus amigos e meus amigos, estamos aqui cumprindo mais uma etapa do nosso trabalho. É fato, ainda temos muito trabalho pela frente. Somos companheiros de luta desde a Câmara Municipal. E conforme eu falei, são boatos paudosos, são uma licença que vai atrapalhar o bom andamento do nosso trabalho, o bom andamento da máquina administrativa. Estamos trabalhando juntos por isso. Pegamos aí, herdamos situações complicadas, finanças complexas. Estamos trabalhando para arrumar a casa. Então, com apenas seis meses de trabalho, de administração, nós estamos mostrando a que viemos. E, conforme eu falei no início, nós temos muito trabalho pela frente. Contamos com o apoio do cidadão de bem de Arrabo Cabo, para que a gente dê novos rumos ao Arrabo Cabo, dê nova aparência ao Arrabo Cabo. O que nós temos feito, em pouco tempo de mandato, temos tido êxito. E pode ter certeza que, no final de quatro anos, vocês podem bater no peito, se orgulhar de dizer que moram em Arrabo Cabo e São Cabistas. Muito obrigado. Vamos à luta. E até breve. Obrigado. 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 Obrigado.